Amanhã, um acidente entre um carro e um ônibus intermunicipal deixou uma pessoa ferida na Avenida Amazonas. Conta pra gente, Wilson. A batida foi na Avenida Amazonas, na altura do bairro Gameleira. O Fiat Siena ficou com a frente destruída. Segundo testemunhas, o motorista do carro foi quem provocou o acidente com o ônibus. O motorista do carro de passeio seguia aqui pela Avenida Amazonas, sentido centro de Belo Horizonte, quando nesta altura perdeu o controle da direção, bateu nesta árvore. Rodou na pista e atingiu a lateral do coletivo que seguia no mesmo sentido. O ônibus era da linha 1680, que faz o trecho Ibirité-Belo Horizonte. O veículo estava lotado na hora da batida. Ele estava bem distante, só ver que foi rápido de voo, para ver que ele rodou e veio de frente. O senhor assustou, né? Assustei, mas assusta, né? Não deixo de me assustar, não, porque a marca tinha uma mulher grávida na frente, não teve um posicionado com ela, graças a Deus, menos mal. Quem dirigia o carro era um lanterneiro, Antônio Nonato, de 48 anos. O homem teve apenas ferimentos leves, foi socorrido pelos bombeiros, e por isso o teste do bafômetro não foi realizado. Segundo o irmão da vítima, o motorista teria cochilado ao volante. Ele foi num velório, a Piracema, sabe, 120 quilômetros daqui, ontem à noite. Ele não deve ter dormido direito, provavelmente ele deve ter dormido, alguma coisa assim. E o senhor está falando que ele não bebe, não é isso? Não, ele não bebe, não fuma. A árvore precisou ser cortada, e o trânsito no local ficou lento por mais de duas horas, mas já foi liberado. Minerada, câmeras de segurança...